Ola... Sinhasinha do festival Cinthiaca churches Sinahsinha linda do meu foie Menina linda da fazenda Sinahsinha linda do meu foie Menina linda da fazenda Oh eu largo sorrindo que eu me Deutsche SinhaSinha E traz o meus coração Oito da sorriso de princesa, ciazinha, ligando em todo o coração E da princesinha da fazenda, és a ciazinha do lugar Oito da doceira que amei a rodovia, rodovia, bota a dança pro meu pai balancinha E da princesinha da fazenda, és a ciazinha do lugar Oito da doceira que amei a rodovia, rodovia, bota a dança pro meu pai balancinha Balancinha meu pai, a ciazinha chegou Balanceia, meu boy As sinasinas, chegou Balanceia, meu boy As sinasinas, chegou Balanceia, meu boy As sinasinas, chegou E a Arroia, o Mara, o Mara E, a região, mesmo em Branca E a Cebela, o Cariça, a sensação Sinhazinha, linda do meu olho, venha na vida da fazenda Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração Quando eu tô sorrindo, minha princesa, sinhazinha, me cortou meu coração A serinazinha chegou E balancei a meu amor A serinazinha chegou E balancei a meu amor A serinazinha chegou E balancei a meu amor